No estádio Luiz de Ferraris, a Sampdoria recebeu a Lazio pela 27ª rodada do Cáutio. Logo aos 7 minutos, Zarate cruzou para Flocare, que se livrou de Acardi para fazer um a 0 Lazio. Aos 29, Palombo tocou para Guberti acertar um lindo chute de fora da área, 1 a 1. Aos 36, foi a vez de Pazzini marcar o seu e virar a partida para os donos da casa. E foi só. Final, Sampdoria 2, Lazio 1.